Um dia uma criança chamada de Eldão Escudo de Pinheiro, filho de um peregrino, estava em sua casa com seus pais. Ele e seus pais saíram para caçar. Enquanto caçavam, o pai e a mãe foram surpreendidos por uma dúzia de goblins. Então o pai pediu para que ele fugisse com a mãe. Então eles fugiram, mas o pai ficou para trás e morreu. Enquanto a mãe e o Eldão corriam de goblins, um dos goblins deu uma flechada na mãe. Enquanto o filho chorava ao lado do corpo de sua mãe, os goblins estavam preparados para matá-lo. Mas ninguém esperava que aparecessem arqueiros e lobos fantasmas da Bretônia para salvá-los. Mas ninguém esperava que aparecessem arqueiros. 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 Tchau, tchau.